Fala galera, beleza? Felipe Casarim diretamente do Estúdio Atenas. Infelizmente a gente tá em quarentena, né? Triste. Mas pra você, engenheiro, técnico de segurança e claro, nossos distribuidores e revendedores, nós vamos fazer uma série de vídeos, conteúdo exclusivo, pra você acompanhar um pouquinho mais das atualizações da NR35 e saber um pouco mais de cinturão, talabartes, pontos de ancoragem e trava-quedas. Solta a vinheta aí! Bom pessoal, como eu falei pra vocês, a gente vai tá fazendo uma série de vídeos aqui hoje e esse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho de NR35 e um pouquinho também de pontos de ancoragem que já tá ligado ao Nexo 2 da NR35, tá? Lembrando, esse vídeo não é só pra você, engenheiro e técnico, é pra você também, distribuidor e revendedor, que quer ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a 35 pra poder ter mais argumento na hora de vender os equipamentos, beleza? Gente, a NR35 é uma norma relativamente nova, tá? Ela foi datada em 23 de 3 de 2012. O que que a norma, qual que é a descrição básica da norma pro entendimento de vocês? A partir de 2 metros de altura, eu tenho que ter um sistema contra a queda pro meu colaborador trabalhar 100% seguro, beleza? Dentro da normativa, das primeiras partes lá, tem uma parte que eu gosto bastante que é a hierarquia de controle contra a queda, que se resume em eliminar, prevenir e proteger. Eliminar, a gente elimina qualquer risco, porque a gente não deixa o colaborador subir em altura. O que que a gente faz? Vamos colocar uma situação aqui, uma limpeza de fachada, que o colaborador teria que colocar a sua escadinha lá, fazer o acesso na escada pra poder tá limpando aquela janela, aquela fachada que seja. A gente elimina esse risco deixando ele no chão e usando a tecnologia, usando uma vara de manobra, uma vara telescópica e fazendo a higienização daquele local. Prevenir, que seria o EPC, né? Aqui no Brasil não é muito utilizado o EPC, porém dá pra gente utilizar fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a gente utiliza bastante esse tipo de proteção, tá? E a gente tem o proteger, né? Que seria onde a Atenas entra e onde entra o SPIQ, que a gente vai falar no anexo 2 um pouquinho mais pra frente do vídeo, que seria o sistema de proteção individual pra queda. O EPI, né? Então a gente utiliza um ponto de ancoragem, um sistema de ligação e um cinturão, tá? O anexo 2, que é mais atual, datado em 2016, ele fala exatamente disso que eu falei pra vocês, dos sistemas de ancoragem. Então a gente vai ter o SPQ, que é o Sistema de Proteção Contra a Queda Coletivo, que seria um EPC, né? E a gente vai ter o SPIQ, que seria o Sistema de Proteção Individual Contra a Queda, que seria a utilização do EPI. Então, relembrando, a gente vai ter que ter nesse sistema um ponto de ancoragem, seja ele artificial ou estrutural, a gente vai ter que ter um ponto de ligação, talabarte, trava-queda, e a gente vai ter que ter um bom cinturão pra poder estar fazendo essa atividade. Beleza? Essa é a primeira parte do vídeo. Eu acho que fica bem mais sucinto dessa forma. Se a gente ficar entrando em todos os tópicos da norma, vai poluir a cabeça de vocês diante de informações que talvez, nesse primeiro momento, não precisam ser passadas, tá? Mas quer saber um pouquinho mais do que a gente vai estar falando por aqui? Não se esquece de se inscrever no canal e acompanhe aí, que tem mais cinco vídeos aí pra vocês. Beleza? Valeu!